Olá Glória, eu vim falar com vocês rapidinho, dar uma dica de um demaquilante pra vocês que eu tô usando e tô amando, tá? E super recomendo pras meninas, tá bom? Então eu testei bastante ele e elas vão fazer uma pequena avaliação pra vocês do que eu achei desse demaquilante. O demaquilante que eu tô falando, esse aqui, tá? O demaquilante fácil da marca Anaconda, não sei se vai dar pra ver pra vocês verem, da marca Anaconda, tá bom? E a garrafinha dele é tão bonitinha, douradinha assim, os nomes tudo dourado, tá? E eu não tinha visto esse demaquilante, quando eu fui comprar, eu fui comprar outro demaquilante, tá? Eu usei o demaquilante da Max Love e eu não gostei porque ele arde muito os olhos, tá? Então eu não gostei dele por essa forma, por ele arder os olhos. E eu comprei esse aqui, tá? Ele limpa, renova a maquiagem, inclusive a prova d'água. Ele é um fluido não oleoso e ele é pra todo tipo de pele. Ele contém 120ml e se eu não me engano, eu paguei nele mais ou menos uns 13 e alguns quebrados. 13 reais e alguns quebrados. Não me lembro muito bem. Bom, aqui, vim dizendo aqui que a sua fórmula não oleosa foi envolvida para todos os tipos de pele. Limpa e remove todos os tipos de maquiagem, inclusive a prova d'água. Elimina as impurezas da pele causadas pela poluição. Sua textura proporciona o pescoço e a suavidade com a sensação de limpeza e maciez para a sua pele. Ele é de uso de alho, tá? Aqui ela dá dica como aplicar a precaução e a composição. Tá bom, meninas? A empresa é anaconda, como eu já falei a vocês, tá? E aqui. Ele não deixa a pele oleosa, mas ele é um líquido meio oleoso. Eu achei ele um pouco meio oleoso, tá? Tem um cheiro super agradável e realmente deixa o pescoço na pele, tá? Ele é um líquido meio transparente, meio arrebocicado, tá bom? Retira totalmente a maquiagem. Eu já tenho mais ou menos dois meses que eu comprei esse demaquilante. Ele ainda tá cheinho, tá? Rende bastante, porque eu coloco só um pouquinho no algodão e consigo limpar totalmente o olho. Depois eu vou limpar o outro, tá bom, meninas? E eu super recomendo, bicho. Eu super recomendo esse demaquilante pra vocês. Super aprovado, eu gostei muito. Ele não me deu alergia. Já o da Avon, o da Belha Rainha, me deu um pouco de alergia, assim, nos olhos. O do Max Love que eu usei, ele não me deu alergia, mas por ele sepa olhos, ele não deveria arder tanto, assim, nos olhos. Mas ele arde demais. O da Max Love arde demais. Eu vou comprar outro demaquilante da Max Love pra tirar a dúvida, porque o que eu comprei eu sofri, tá? Então, o vídeo vem rasguindo pra vocês, eu vou mostrar pra vocês mesmo o demaquilante da Anaconda. O demaquilante fácil, líquido pra vocês, né? Demaquilante que a Lili usa. E eu super recomendo pra vocês, super baratinho, tá? Pra meninas que querem saber, eu comprei ele na Avenida 7, na loja que tem, em frente à loja do São Pedro. Eu comprei ele ali, tá, meninas? Então, tá acabando o vídeo, né? Então, até o próximo. Fique com Deus. Um beijo, um cheiro da Lili. Vai, vai. Um beijo, um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Ok. Obrigado.